E aí, aqui é o Zangado e hoje a gente vale a pena jogar, e os games que eu vou analisar para vocês hoje por completo. Se eu voltei no tempo com o Spore, que é de 2008, dessa vez eu vou voltar ainda mais. Lá para os anos 90, quando o tio ainda era um mini gafanhoto e muitos de vocês nem tinham nascido ainda. É foda ser velho. Hoje, lhes trago Rock'n'Roll Racing, um dos melhores games de corrida da geração 16-bits, e também Motor Rock, que seria uma nova versão do jogo lançada ano passado, 2013, mas já chegou gerando uma polêmica muito da bizarra. Então tem jogo véi, e tem jogo novo nesse vídeo. Vídeo de análise, jovens, vamos ao nosso ritual padrão, agora os lanches podem voltar, não é não? As calorias das festas de fim de ano já passaram, vamos lá, prepara um lanche, coisa leve para não engordar, um bolo de araruta com um chá de sardinha, eu acho que já está bom demais, fica confortável e vem contigo. Rock'n'Roll Racing é um jogo de corrida, mas não aqueles comuns, ah, cheguei em primeiro, né, né. Você tem que descer a lenha, você tem que descer a bala na moringa dos adversários. Porra, zangado, como assim véi? Claro que tem que ficar em primeiro lugar, é, eu sei. Mas durante a corrida, vai rolar batalhas com outros corredores, e é isso que faz o jogo ser interessante. Porque não é o carro mais rápido, e nem o mais bem equipado que vence a corrida, e sim aquele que elabora a melhor estratégia. Oxi, zangado, é sério, sério. O game foi desenvolvido pela Silicon & Snaps, nunca ouvi falar, talvez com esse nome não, mas hoje ela é conhecida como Blizzard. E esse nome te lembra alguma coisa? Hum? Quero ver não, né, Jão, então. Primeiro game da Blizzard que aparece no canal, que seja uma porta para aparecer StarCraft, WarCraft e Diablo. O game foi distribuído pela Interplay, lançado em 1993, disponível para os fodões dos fodões, Super Nintendo, Mega Drive e Game Boy Advance. Mas hoje em dia o jogo roda até em celular, né? Fazer o quê? E vamos lá, começando pelo enredo. Ah, jovens, eu acho que não vai ser surpresa pra ninguém se eu disser que não tem enredo, né? É só um conceitinho básico o negócio. No ano de 2833, os humanos descobriram vida inteligente e passaram a se socializar com eles. Então os aliens descobriram o rock e as corridas do planeta Terra e ficaram fascinados. Uma competição chamada Rock'n'Roll Racing foi disputada no ano de 2911 e um terráqueo chamado Flip Johnson foi o primeiro campeão. Hoje, ele é aposentado e está recrutando novos participantes. O torneio virou um hit, hiper, mega, fucking conhecido, assistido por bilhões de pessoas em planetas e sistemas solares diferentes. E você é um piloto tentando ser o novo campeão. E é isso aí, jovens. Carros, rock e aliens. Pega essa fórmula. É de sucesso. E como o jogo funciona? Bom, o gameplay de fundo é auto-explicativo demais, mas eu vou fazer uns comentários aqui. Pra começar, nós temos que escolher o personagem que nós queremos jogar. O jogo possui seis personagens jogáveis. Dois parece o Ken e o Ryu do Street Fighter. Tem o Chewbacca do Star Wars, o Batman. Na verdade, eu disse que o Snake Sanders, que a propósito é o terráqueo da parada, era inspirado no Ken. Mas é tudo putaria minha, né? Ele, na verdade, é baseado no vocalista do Whitesnake. Eu não conheço a banda, desenhado. Ah, foi jovem. A descrição desse vídeo vai ser linda demais. Eu vou colocar algumas músicas de rock pra vocês. De bandas antigas pra aumentar os seus conhecimentos do universo rock. Rock é mais do que simples música. É um estilo de vida. Não deixem ele morrer. Por mais que rock não toque mais praticamente em TV aberta, principalmente nesses canais adolescentes que vendem a imagem do rock mais os top hits dos seus programas. Se tiver uma banda de rock é muito. Existem milhares de bandas fodásticas por aí que você nunca ouviu falar. Tem que ir atrás. Mas então, cada personagem é inspirado em algum artista, capa de álbum ou música de rock. E cada um possui status positivos. Tipo o Cyber Hulk, que eu falei que era o Batman, é baseado em uma capa de um álbum do Judas Priest. E ele possui mais um de aceleração e mais um de salto no seu status. Depois que nós escolhemos um personagem... Ah, já ia esquecendo. Reza a lenda que tem um personagem secreto chamado Olaf. Ele não tem definição do jogo, ele não tem forma, só o nome mesmo. Ele seria um personagem de um outro jogo que estava sendo produzido chamado Lost Vikings, que era de gênero plataforma, também da Blizzard. Além desses personagens, existem outros que nós corremos contra. São sempre quatro carros por corrida. Apenas o primeiro controle pode escolher com quem ele quer jogar, dos seis personagens. O jogo pode ser jogado em dois players, com split screen. E o segundo controle vai assumir um personagem chamado Hippie, abreviação de Rest in Peace, Descanse em Paz, que seria um dos vilões. São oito personagens de categoria vilão. E existem mais três que são o Gordo, que é um vendedor de itens para upgrades do carro, onde nós pintamos o carro, trocamos o motor, pneus, aumentamos a armadura. O Ed, que é o vendedor de carros. O nome Ed é de referência que banda, jovens? Responde o tio. Hum? Não sabe? Tem música da banda na descrição do vídeo. Banda foda ao cubo. Existem cinco tipos de carros no jogo. Nós começamos com o Dirt Devil ou Marauder, que custam 18 mil, mais ou menos. Vencendo as corridas, nós ganhamos dinheiro para comprar peças e novos carros. Além desses, existe o Airblade, que custa 70 mil. Battle Tark, que está na faixa dos cento e pouco. E o carro mais fodão de todos, e mais caro, que é o Havak. Eu sempre achei massa demais esse carro, e quando eu era criança, eu não sabia que ele era inspirado em um carro chamado Hovercraft, que anda na terra e na água. A dirigibilidade dele era foda demais. E o último personagem se chama Braddock, que é o cara que muda a gente de planeta. Eita zangado, mudar de planeta pra quê? É o seguinte. O torneio é disputado em seis planetas diferentes. Cada um desses planetas tem o seu clima, ambiente próprio, e seriam os mundos, pra poder zerar. O primeiro é chamado de Planeta Chen VI. Temperatura média é 94 graus. Daí tem o Planeta Nho, que é menos 20 graus. E tem o último planeta, que é 160 graus de temperatura, que se chama Cuiabá, minha cidade natal. Você corre na esquina aqui da minha casa. Esse planeta é nas lavas, vulcões, e o nome real dele é Inferno. A visão do jogo era isométrica. Nossa, que isso zangado. Na época que o tio fazia a faculdade de Engenharia Civil, eu aprendi sobre isso na matéria Geometria Descritiva e Desenho. A arquitetura também aprende sobre isso. Claro, né? Se eu fosse explicar conceitualmente como engenharia, ficaria meio difícil de se entender. Porque eu ia falar de projeção cilíndrica ortogonal, observador situado no infinito, blá blá blá. Não, não. Eu vou falar de um jeito mais fácil. É um tipo de projeção ou apresentação que mostra objetos tridimensionais em todas as suas dimensões. Altura, largura e passa a ideia de profundidade. Tudo de um mesmo ângulo. Sabe quando você desenha aquele quadradinho em 3D? É por aí. Eu já tinha comentado algo sobre isso no vídeo do Syndicate, vídeo antigo bagarai. E eu acho que no do postal também. Pra um jogo de corrida, pode parecer confuso no início, bem confuso, mas é tudo uma questão de prática. Porém, o jogo nunca foi fácil, mantendo aquela tradição dos jogos dos anos 90. O jogo é bem dificinho, por sinal. Não é qualquer zerroela que consegue zerar, não. As pistas vão ficando cada vez mais confusas e cheias de armadilhas próprias, como óleo derramado pra derrapar, minas pra explodir o carro. Além de saltos que se você errar, você explode. Tipo, tem várias rampas com umas setas no chão que dão um boost. Se você perder esse boost, você vai cair antes de completar o salto e vai explodir. E tem aquele delay pra fazer você perder posição, claro. Tipo o Super Mario Kart, quando vem aquela nuvenzinha te buscar do buraco, cheia de coragem, né? Lenta bagarai. Nas pistas também tem dinheiro espalhado e kit médico pra consertar seu carro danificado. Cada carro é equipado com mísseis e minas. E a cada volta você tem um número X de cada pra poder gastar. Completando uma volta, enche tudo novamente. Se você for bem estrategista na posição das minas e horas certas pra usar suas armas, você consegue vencer os carros que são melhores. E você tem que aprender a fazer isso. Porque cada planeta possui um corredor mais fodão que é como se fosse o rival ou campeão dali. E ele sempre vai ter um carro melhor que o teu. Então se vira, jovens. Se vira. Por isso que eu disse que o jogo tem que ter estratégia pra jogar. O game também possui um narrador chamado Larry Supermouth Huffman. Ele que era profissional por narrar eventos automobilísticos, era muito foda, cara. O entusiasmo do cara antes de cada corrida. Sem contar que ele falava mais de 21 frases. Porra, velho. Naquela época isso era muito foda. É nada, Zengar. Não é foda nada. É sim, caralho. Era foda. Na época era foda. E eu ainda não falei da melhor parte. O jogo continha 6 músicas, obviamente, de rock, Deep Purple. Todas em versão instrumental. A trilha do jogo é foda demais. Cê é louco. Eu coloquei um link com todas as músicas do jogo. E coloquei outros links das músicas normais mesmo, tocadas pelas bandas. Que delícia, hein, jovens? Uma coisa que eu já ia deixando de falar. É que dois anos antes do lançamento do rock. A Blizzard havia lançado um game chamado RPM Racing. Ah, Zangar, você corre com o Paulo Ricardo? Pista, olhar 43? Ah, é, é. Foi. Que engraçado. Você é engraçado com dois S's. Não. RPM era Red Cop, Cycle, Machine, Racing. Que serviu de molde pra Rock'n'Roll Racing. O jogo não teve muito sucesso. Então, como eu falei, pegaram ele, colocaram aliens, colocaram carros muito loucos e rock. Aí não tem como dar errado, né? Rock'n'Roll Racing tinha uma dificuldade meio alta. As pistas eram repetitivas. E jogando com amigos era provável dar discussão. Meu controle tá com defeito. O sol tá no meu olho. São desculpas que você ou seu amigo usavam na época. E a trilha sonora era mais do que insana. Esse foi um dos melhores games de corrida das antigas gerações. Ah, Zangar, tem F-Zero. Zero, tem Top Gear. Eu sei, jovens, eu sei. O jogo teve média de 8.2 nas reviews mundiais. E vendeu aproximadamente 100 mil cópias, dividido nas três plataformas. Não são números muito altos comparados com outros jogos que eu já citei aqui valores de vendas no canal. Mas nos anos 90, nós tínhamos bastante locação de games. Eu mesmo joguei Rock'n'Roll, mas eu nunca comprei. Eu alugava final de semana pra jogar. Galera das antigas sabe exatamente como é que é esse negócio. Eu nem sei se ainda existe locadora de jogos, velho. Mas então, beleza. Agora bora pro próximo. Isso nos traz até dezembro de 2013 com esse game muito mamilos, muito polêmico, chamado Motorrock, desenvolvido pela Yard Team. Bom, pra início de conversa, o jogo tenta ser em todos os sentidos, sem mudar uma vírgula Rock'n'Roll Racing, só que todo em 3D. Claro, Zangar, é uma versão HD. Calma, jovem. Vai ouvindo o tio. Calma. O jogo possui oito corredores. Alguns clássicos, outros novos. Possui pelo que parece um protagonista oficial, chamado Tyler, que vem de Steve Tyler, do Aerosmith. Tem uma personagem mulher, chamado Violet. E parte dos textos do jogo estão em português. Ele não está 100% traduzido. Alguns personagens antigos estão de volta, mas misteriosamente, com nomes alterados. Exemplo, Snake Sanders, aquele clone do Ken, que na verdade é vocalista do Whitesnake. Nesse jogo ele se chama Snake, escrito de forma diferente, com E. Uai, zangado, por que? Calma. O game agora apresenta cutscenes, inicialmente mostrando Tyler saindo da aposentadoria e voltando a correr no campeonato. Essas cutscenes são feitas em formato de HQ. É bem interessante também. O jogo também apresenta 5 carros. Os mesmos modelos do Rock'n'Roll Racing, mas todos com nomes diferentes, Scavenger, Hellraiser, Mantícora e etc. Ele apresenta um narrador que também tem a mesma pegada do Rock'n'Roll, além de ter a opção de utilizar o narrador antigo, sim, a voz do Larry, além da visão clássica e isométrica que conseguiu retratar exatamente a mesma jogabilidade, deixando o jogo bem difícil como realmente tem que ser. Nós percebemos que o gráfico tá muito legal, os efeitos de fumaça, tem fases noturnas, os mísseis, as minas, as explosões, alguns pedaços do cenário são destrutivos. É muito bonito, velho, é muito foda você ver Rock'n em 3D. Temos a visão da traseira do carro, como novidade, do qual o game fica nível Playstation 2, o gráfico despenca, os cenários demoram pra renderizar e o jogo também fica muito mais fácil de se jogar. Vira outro game. Agora não tem o limite de 4 carros por pista, pode ir até 8 e tinha a opção de partidas online. Um outro problema que o jogo tem, além dessa visão traseira aí dos gráficos, é que quando um carro cruza a linha de chegada, ele imediatamente para, bloqueando a passagem de quem vem atrás. Exemplo. Vamos supor que você tá pau a pau pra ficar em primeiro e o cara passa na sua frente e cruza a linha. Ele vai parar, ele vai frear na hora e você vai bater atrás antes da linha, correndo risco de outros carros passarem do lado e você ficar em terceiro, quarto, quinto. Não existe isso, cara. Esse tipo de coisa de frear quando cruza a linha tinha no Rock, mas era bem depois da linha e não praticamente em cima dela, pra atrapalhar os outros corredores. Isso é foda, velho. Então vamos resumir essa ópera. É o mesmo jogo com mínimas alterações de jogabilidade e novos gráficos. Ok? Isso é ótimo, mano. Eu adorava Rock'n'Roll e pegar uma versão dele em HD é foda pra caralho, velho. Pois é, jovens. Eu estava dizendo pra vocês esperarem, porque lembra da parada da polêmica? É o que eu vou falar agora. O jogo saiu na Steam no final de dezembro do ano passado e mal ficou uma semana no ar e foi retirado. Ao que tudo indica, a IR Team não pegou nenhum tipo de autorização da Blizzard ou de qualquer faixa de Rock utilizada e começou a fazer dinheiro com isso em cima dos fãs. Quando o projeto foi anunciado e os trailers começaram a sair, as pessoas achavam que a Blizzard tinha vendido os direitos ou que o game seria de graça, já que ele estava sendo feito por fãs para fãs. Mas não. Eu comprei o game por R$34 ou R$44, já não lembro mais. E o jogo foi removido, cara. Mas porra zangado, se esse game é tão ilegal assim, se ele infringe tantos direitos autorais ao mesmo tempo, como é que ele conseguiu o Greenlight da Steam? Greenlight é o sinal verde pro jogo ser comercializado nela. Geralmente, o Greenlight trabalha em forma de votação, tanto que os produtores de jogos independentes lançam sites e trailers de seus jogos e sempre pedem apoios financeiros e votações pra ele poder sair na Steam, pra ele poder ser comercializado na Steam. Como o Rock'n'Roll Racing é um puta clássico dos anos 90, uma versão em HD não ia ter dificuldade pra conseguir liberação. A questão é que a Yard fez um ótimo trabalho retratando o jogo, mas pisou feio na bola agindo dessa forma e acabou se queimando pesado com isso. Se não fosse por esse gigantesco detalhe, eu ia recomendar o game para os fãs antigos com toda certeza, mas agora não tem como eu fazer isso mais, né? E vou dizer mais uma coisa, esse vídeo tá sendo postado em janeiro de 2014, caso você esteja assistindo ele, sei lá, em abril de 2014, e a Yard Team conseguiu chegar a um acordo com a Blizzard e o jogo tá sendo comercializado normalmente, lembre-se que nessa época aqui não tava, ok? Bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar e, se possível, comentar e também de ouvir ótimas músicas de rock que estão aí na descrição do vídeo. Grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza, então, valeu, falou e até mais.